Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Em Tapes, na BR-116, no trevo de acesso a Tapes, os manifestantes bloquearam mais uma vez a rodovia. A manifestação, desde a última quarta-feira, deve prosseguir ainda durante todo o dia de hoje. Os manifestantes lutam contra o Fundo Rural, que vai ser votado ainda hoje em Brasília. Aqui no trevo de acesso a Tapes, os manifestantes bloquearam parte da rodovia. Genésio, qual é o intuito e pintar a rodovia foi uma boa escolha para fazer essa manifestação? Sim, nós optamos por fazer um manifesto e passar as imagens, hoje, graças às mídias, passar as imagens para Brasília, direto para o WhatsApp dos senadores, de que Tapes está protestando, de que Tapes quer que seja aprovado o projeto de resolução da senadora Cátia Abreu, que está em pauta para ser votado amanhã. Necessitamos de 14 votos. Falamos hoje, ao meio-dia, com a senadora Ana Amélia, que fez uma ligação para nós e disse que ela estará lá e que vai fazer o voto favorável. Então, se teve um pouco de criatividade ao fazer essa pintura, ao se procurar fazer uma foto aérea, essas bandeiras amarelas que estão dos dois lados, mais do asfalto, mais para Tapes. Isso é uma inovação que as pessoas que estão aqui, os integrantes desse movimento, e nós temos recebido, tem visto aqui o apoio dos caminhoneiros que passam aqui, que acenam, que buzinam, que fotografam. Enfim, estamos integrados nesse movimento e é o combate à corrupção. A luta é digna e os agricultores estão tentando reverter essa situação. Você acredita que possa ser possível reverter? É possível conseguir os 14 votos? Acredito que sim. Por quê? Porque a Frente Parlamentar da Agropecuária emitiu uma nota favorável à aprovação desse projeto de resolução. Até ontem, a Frente Parlamentar não havia se manifestado. São mais de 200 integrantes parlamentares. E ontem ela emitiu, foi assinado um manifesto de apoio à aprovação. Então, achamos que a partir de ontem o jogo realmente mudou favorável a nós, esperamos.